Caraca, mãe, essa frutinha tava muito gostosa. Mas você não acabou de comer ela ainda? Não, mas eu comi a outra que tinha, que tu me deu antes. Ah, elas tão fresquinhas, eu acabei de colher. Sim, sim. E tu, Pedro, o que que tu achou da fruta? Ah, achei muito boa, Jean. Ah, esse aí nunca gostou de nada, como é que ele gosta agora? Né? Sempre ficava roubando comida da cozinha lá do castelo. Lógico, eu defendia vocês, aí tem que comer alguma coisa também. Eu acho que ele só tá comendo a frutinha, porque ele tá morrendo de fome. Então, pode comer, tem mais comida na geladeira, são pra vocês, eu já falei. Eba, mas mãe, sério, sério, eu quero ficar forte, mãe, eu quero salvar as pessoas lá. Tá, mas você já é forte, o que que você quer? Eu quero ser mais forte, eu quero liberar meus poderes, mãe. Ah, já sei do que você precisa, mas você tem certeza que você quer ficar forte? Eu quero ficar muito forte, mãe, muito. Você promete que vai comer o que eu fizer. Como assim, mãe, comer? Tá, vai me dar poderes? Vai deixar você forte? Tá, então eu quero. Tá, fica aí que eu vou lá preparar. O que será que ela vai fazer pra mim? Ai, Pedro, Pedro me bateu, mãe. Pera aí, por que eu não te batho? Ai, 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 ai. Otário! Se tu voltar aqui eu te mato, viu? Não, o cara vem me bater, não fiz nada pra ele. Lha, 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 lha. Olha que coroa bonita que a mamãe tem. Filho. Oi. Olha, aqui a gente não tem prato. Pera aí, mãe. Pedro sempre aprontando, né? Ele merece. Desde criança. Eu peguei esse menino no colo. Olha. Deixa eu ver. Você vai ter que comer. Você disse pra mim que ia comer. Não, ah, mãe. Vai ter que comer legumes, sim. A batata tá gostosa. Prova. Vai ter que comer da mamãe, já. Ó, você também comia. Cara chato, mãe. Ah, mãe, mas cenoura, eu como até... Batata eu como, eu gosto de batata. Senta no sofá, filho. Mãe. Come. Você falou que queria ficar forte. Ah, mas eu não tô com fome. Então você não vai ficar forte. Mas é sério. Que cheiro de queimada é esse? Ah, tá. Desculpa, botei fogo ali. Foi mal. Filho, para de aprontar e come os legumes pra você ficar forte. Mas, mamãe, te juro que eu não tô com fome. Eu como depois. Promete que vai comer depois. Prometo, mãe. Eu prometo. Então tá bom. Cadê o Pedro? Não sei, vamos chamar ele. Pedro! O Pedro deu uma... O Pedro tá indo. Onde que ele tá? Ah, tá. Eu acho que ele... Ele deve tá cagando, mãe. Lá atrás. Ele foi fazer cocôzinho. Deixa eu falar, então. Tá bom, mas agora é sério, mãe. Eu não sei... É legal comer coisa saudável, mas eu quero ser forte. Eu quero voar sem soltar poder. Olha, eu tenho mais uma coisa que pode te ajudar nisso. Só que você também tem que comer legumes. Tá bom, mãe. Eu prometo que eu vou comer os legumes. Prometo. Mas... Mas... Quem se adeus que não tá com fome? Você quer uma fruta? Uma maçã? Se tu me der... É, vai. Me dá aí. Eu gosto de maçã. Eu gosto. Tá bom. Eu vou pegar aqui na cozinha. Ó, uma maçã. Eu vou brincar com o Branquinho então Branquinho Branquinho, seu revoltado Olha, toma uma maçã Vem pra mim Pra você é uma cenoura Porque você riu da cara dela e você comia muito Quando era pequeno O Pedro é muito mais novo que tu, mãe Claro que eu Eu fiquei no colo Ele tinha 4 anos Caraca, Pedro Toma, seu Novo Desculpa, mãe Olha, eu tenho que conversar com você Pra você ficar mais forte Eu tenho uma coisa que pode te ajudar Senta os dois Parem de brigar Eu tenho Isso aqui Isso é um mapa Isso vai levar vocês a uma gruta A um lugar Jean, para de brincar Mamãe Isso é sério Isso vai levar vocês a um lugar muito especial Onde você vai fortalecer os seus poderes que já existem E quem sabe conquistar alguns novos Sério? Que você ainda não sabe que tem Eu e eu Eu vou ter poder Mas é perigoso A viagem é longa E vocês vão precisar de recursos Tá bom É tipo comida? Sim, comida Queria fazer umas coisinhas especiais pra vocês Opa Opa O Pedro quebrou o tapete da mãe Que frio Nossa, mãe Tu quer pegar a espada pra bater nele? Não 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 Vai pra fora, Pedro Tchau Olha, filho Depois você entrega alguns recursos ao Pedro Aham Eu tenho esses aí que vocês vão precisar muito disso Tá pegando fogo E tem uma coisa também Tá pegando fogo Tá pegando fogo Eu apaguei Ah, deixa eu fazer uma coisa pra você Você ainda era muito pequeno E ainda não usava Mas eu ia entregar isso a você No seu próximo aniversário Que é a sua coroa Sério? Que legal Obrigado, mãe Coloca, coloca Eu quero ver Tá, vou colocar Então eu sou um rei Você é meu príncipe É verdade Eu sou um príncipe Eu não sou um rei Eu sou um príncipe, Pedro Olha Olha pra mim Nossa, que legal E aí, agora tem que me obedecer Não Olha Eu tenho uma comidinha especial pra vocês Dez biscoitinhos de gengibre pra cada um Biscoito? Ó, mãe, teu tapete caiu, ó Vou pegar teu tapete Aqui tá teu tapete Por algum motivo Acho que tem esse aqui, ó Toma, Pedro Olha Um biscoito Que legal Acabaram de sair do forno Eba Mas vocês precisam correr Pra rápido? Pra ser agora? Tem que ser logo Vocês não podem perder tempo Ah, tá bom, mãe Tá, então Vamos, Pedro Vamos, Jean Mãe Eu vou sentir sua falta Obrigado Eu nunca tive chance de falar isso Mas eu te amo, mãe Eu te amo, filho Ah, tá A gente tem que ir, né? Vocês tem que ir Logo Tá bom, então Vem, Jean Tá bom, vamos Tchau, mãe Filho Filho Espera O que? Eu tenho um presente pra você Outro presente? Mas você só pode abrir Quando você estiver seguro E em casa No seu quarto E eu vou saber Se você não cumpriu Tá bom Tá bom Peraí Olha esse presente que a mãe me deu Deixa eu ver Vamos abrir, vamos abrir Eu não vou Jean Não fiz nada Eu tô vendo Não, mãe Ah, tá bom Vou guardar, ó Guardei Promete pra mim, filho Por favor É perigoso você abrir isso aqui Tá bom Eu prometo Mas o Pedro não prometeu Por favor, filho Tá bom, mãe Tá, te juro Não vou abrir o presente Até eu chegar em casa Em lugar seguro Obrigada Tá Agora vão Vão Tá bom Tchau Vamos ver o mapa Tchau Pedro É pra lá, ó Tá dizendo que é pra trás Da casa da mãe Tchau, mãe Tchau Tchau, filho Caraca Tá preparado, Pedro? Olha, Jean Mais do que preparado Estou pronto Tá bom Ah, mamãe mandou Eu te dar esses blocos aqui É pra ti E pra mim isso aqui Ah, eu sou o cara que Não, eu tenho pra mim também um aqui Ah, sim Eu tenho 64 blocos Tá Pode ir ao caminho Pra cá, ela tá dizendo Não interessa Ai, cuidado Tem que tomar cuidado Pra não cair, Pedro Eu consigo isso aqui Olha isso aqui, Jean Deixa eu ver Eu sou um ninja Consegui Já a água pra mim Tá Vai, Jean Boa Olha aqui, ó Tanto é bom nisso Tu tá afogando o bichinho aqui, Pedro Deixa ele morrer Não Vem, bichinho Vem comigo Hum, tô comendo o biscoito Já? Já tá com fome? Já, eu sou gordo Caraca Que fome que tu tem, então Nossa Cadê a gente vai? É pra lá Aqui o mapa diz que é pra lá, Pedro Tem certeza? Absoluta Não se esquece que eu sei ler mapas diferentes de ti, lembra? Ah, desculpa aí, ó Não Pelo contrário Oxi Ah, sim Olha outro branquinho Esse biscoito não me enche Ah, dane-se você Então tá Vamos nessa, Pedro Vamos Amo